Né? Então vamos cobrar, vamos questionar. Obrigado. Olha que beleza quem está assistindo a gente agora. Que grande responsabilidade. Eliane Mota, viu, Léo? Não erra aí não, senão ela não te contrata lá na Globo não, viu? Então tá bom. E segura os pés do rapazinho pra não pisar nos fios, pra não tirar o programa do ar, viu? Então tá bom. Vamos conversar, gente? Vamos ver o que que vira... Vamos ver o que que vira essa bagaça nessa tarde de quarta-feira, essa muvuca com responsabilidade, a credibilidade que vocês nos dão. Põe na tela aí, Léo. Põe na tela aí. O que que acontece? É só pra implicar o baixinho. Põe na tela, põe na tela. Só tem vulto, não tem prosa não. Estava lá eu vindo pra cá e vi aquele tumulto ali, eu tava passando sobre o viaduto Monteiro Lobato, o povo de Uberlândia, os jornalistas, não sabem o que que é, onde é o treino Monteiro Lobato, não. E vi aquele tumulto ali, sentindo o poço da matinha, e eu falei assim, não pode, pode, não pode, pode. Parei com a minha motinha e tinha só um trabalhando, vim te vigiando. Divinha quem que é, gente? Divinha? Divina? Chuta! Chuta! Chuta quem é? De-ne-te! 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 O povo ruim de serviço! Porque se fosse bom, eles não estavam aí. Aí o Joaquim, que é caminhoneiro lá em Araguari, ele amarela, por que que eles não fazem a recapiais dessa rodovia no trecho urbano? E eu vou explicar de novo, eu vou trocar pra cá. Eu vou explicar de novo pra você, Joaquim. Porque se recapiar, resolve os problemas. E como é que eles ganham dinheiro? Porque ganham dinheiro em cima do tapa buraco. Porque todo dia tem que ir lá carregar o caminhão de massa, e a comissão já falava à minha avó, quando você vai na igreja, tem que rezar um terço, né? Gente, esse vídeo voltou à internet. O Gregório mandou pra mim, se bota aí baixinho, pro povo ver e tomar cuidado. Já inventaram um tal de motel. Você já foi no motel? Quem já foi no motel aí? Levanta o dedo. Você não, você comprou um celular de 8 mil cruzeiros, você não pode ir no motel o resto da vida, filho. Tá? Então, quem já foi no motel aí? Igual o mão de vaca ali, ó. Presta atenção nesse vídeo. É só vulto também. Não tem prosa não, olha. Põe o vídeo aí. Olha o perigo. E o pior que não, é o assalto. Olha o assalto. E o pior que não é crime. Você sabia disso, Léo? Vou fazer os cruzes. Ah, o crime de roubo. Crime de roubo. Três ladrões chegaram, renderam um casal, porque o carro tava no frio, batendo queixo no carro, o fecho de mola, tchap, 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 tchap. E aí? Esse vídeo é um vídeo antigo. Esse vídeo, ele foi de agosto do ano passado. Mas aí alguém ressuscitou o bicho e ele voltou agora. Ele voltou agora com força total. Num roubo a esse carro, três marginais chegaram e deixaram o casal pelequinho na rua. Ai, que vergonha. Perigo pegar uma constipação, né, senhor? Eu volto já. O BH Atacado e Varejo já chegou em Uberlândia. É muita variedade e preço baixo pra você economizar de verdade. Vem para o BH Atacado e Varejo. Pá sem maçã de peito bovina, vinte e três e noventa. Frango, cinco e noventa e oito. Linguiça para churrasco seara, três e noventa. Mussarela, vinte e oito e noventa. Café Três Corações, quatorze e noventa e oito. BH Atacado e Varejo, economia para todos, agora em Uberlândia. É hora de tentar a sorte mudar de vida. De segunda a sábado, às oito da noite, você acompanha ao vivo os sorteios das Loterias Caixa aqui pela Rede TV. Clínica Bremen atua com a mais moderna e eficaz técnica de transplante capilar. Método inovador e exclusivo FUI DHI personalizada. Sem cortes lineares e sem cicatrizes visíveis. Para posteriormente ser implantado com a técnica DHI, respeitando sempre a direção e o ângulo de cada paciente. Proporcionando assim um resultado natural. Procedimento indolor, duradouro e natural. Naturalidade capilar é o nosso foco. Tem duas coisas que a Prefeitura de Uberlândia não abre mão. Transparência e muito trabalho. Só no ano passado, foram mais de 16 milhões de atendimentos na rede. Ampliamos significativamente a estrutura. Agora somos quase 10 mil profissionais de saúde. Nunca se investiu e trabalhou tanto para salvar vidas e cuidar bem do nosso povo. Continuaremos lutando sem parar para fazer mais fazendo muito bem. Nós levamos esperança a milhares de pacientes com câncer que todos os dias lutam pela vida. Nessa jornada, levamos humanização por meio de gestos de amor. Somos doadores, parceiros, voluntários e apoiadores. Nós somos a esperança. Seja a esperança na vida de um paciente oncológico. Faça sua doação pelo site doegrupolutapelavida.org e doe esperança. Apoie o Rede TV. Cadeiras e Companhia é uma empresa especializada em reparos e reformas de cadeiras de escritório, fixas ou giratórias. E também poltronas. Utilizando sempre materiais de ótima qualidade para garantir o conforto e renovar a vida útil de suas cadeiras. Vendemos também cadeiras novas para escritório das melhores fábricas do mercado. Cadeiras e Companhia fica na Avenida Brasil 1913 em Uberlândia. Ligue 3212-4530. De volta com alerta regional pela nossa Rede TV TV+. No seu canal 15.1 Full HD. Muito obrigado você pela sua audiência. E ontem, antes de começar o programa aqui, obrigado à linguaruda da Fabiana. Pelo menos os bandidos foram camaradas devolveram as roupas. Mas meninas, você viu o Pelequim, Pelequim, um perigo, pega um resfriado, Sua pneumonia, essas coisas aí tudo. Quem tá... Que vergonha. Quem tá... A Luísa, que é a Tereza? Eles não põem os nomes? Isso aí é a Luzia, Luzia. Eles não põem os nomes? Ah, ótima quarta-feira, obrigado. Isso é no Brasil? É, no Brasil sim. O cara compra um celular de 5 mil cruzeiro, 8 mil cruzeiro, carbo, 72 prestações, põe no porta-luvo ali assim, o carro anda até assim, penso, né? Aí ele tem que parar na rua pra fazer um sexo, porque não tem dinheiro pra pagar o motel. Nem a pensão da Divina. Nossa Senhora do Céu! Você já foi na pensão da Divina, Léo? Não? E no açougue mineiro? Também não, eu tô nem carneiro, não saí de lá do açougue mineiro. Ô, falei demais, ó a conversa. Ai, que vergonha. É, Gregório, você me põe mais fria, Gregório. O povo quer o vídeo agora, todo mundo quer o vídeo. Ai, Jesus amado. Hoje é quarta-feira, 14 de junho de 23, 165 dias do ano. Se for, e a lua é minguante. Hoje é o dia da bandeira americana, hoje é o dia de Deus, ai, Deus me ajuda. Hoje é o dia do doador de sangue, dia nacional do doador de sangue, doar sangue, é doar vida. Hoje é o dia da Fátima, minha manicure, hoje é o dia da manicure, das musas, do salonista e do solista. Santos do dia, Santa Clotilde, Santa Dignas, Santo Anastácio, Santo Eliseu, São Fortunato, e São Rufino, e São Valério, que permita que façamos um programa com justiça. se não for a dos homens, né, Dona Eva, Eva Delfino, em Romaria. Eu falei ontem, senhora, tem uma novidade, e a novidade chegou aí, mais um reforço, para a gente cobrar do omisso, prefeito de vocês aí. E nós deveríamos, Dona Eva, e os amigos, os nove vereadores, amigos da Dona Eva, e da vida, acima de tudo, da vida, nós deveríamos fazer umas faixas, que agora, vem a festa de Romaria, e colocar bem aí, na porta agora, da Basílica, aqui, mora um prefeito, o micho, que está acima da lei. Colocar umas faixas assim, desse jeito. Diego, 190, as últimas 24 horas, como é que foram? Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, Amarildo, boa tarde para você, que acompanha o Alerta Regional, vamos a um giro 190? Em Iraí de Minas, por volta das 11h30 da manhã, durante patrulhamento, pelo bairro Novo Horizonte, foi visualizado, uma motocicleta, com dois ocupantes, sendo que o garupa, estava sem capacete. Os militares, então, deram ordem de parada, contudo, o condutor, tentou evadir do local, mas, foi abordado em seguida. Após consulta, foi constatado, que a motocicleta, estava sem os sinais de identificação, e eles estavam adulterados, sendo o menor inflator, de 16 anos, apreendido, juntamente com a motocicleta, que foram apresentados, e levados, à delegacia, da polícia civil. Em patrocínio, por volta das 17h53, a polícia militar, recebeu informações, de que um indivíduo, estaria ameaçando, e agredindo pessoas, na zona rural, chapadão de ferro. Diante disso, uma guarnição, deslocou tal local, e deparou, com o indivíduo, na garupa, de uma motocicleta, o qual, não acatou, as ordens de, posição de buscas, dadas, pela polícia, desacatando, e resistindo a prisão. Com isso, foi necessária, a utilização, de uma pistola, de impulsos elétricos, para conter o indivíduo, minimizando assim, o agravamento, da ocorrência. O autor, de 21 anos, foi conduzido, até o pronto socorro, após atendimento médico, recusou-se assinar, o termo, se constanciado, de ocorrência, sendo conduzido, à delegacia, da polícia civil, para demais, providências. Em patrocínio, por volta da 1h40 da madrugada, a polícia militar, através da sala de operações, recebeu informações, de que haveria, um indivíduo, praticando furto, em um depósito, de bebidas, no bairro industrial. As viaturas, compareceram ao local, e logaram êxito, empreendeu o autor, saindo, com diversos, engradados de bebidas, e algumas ferramentas, como macaco, chave de roda, facão, alicate, e dois quebra-sol. Diante dos fatos, o homem de 21 anos, foi preso, e encaminhado, juntamente, com material, apreendido, para a delegacia, da polícia civil. Este foi o Giro 190, viu, Amarildo? Daqui a pouco, a gente volta, com mais informações, aqui, no Alerta Regional. Obrigado, querido, obrigado. Inclusive, amanhã, vai acontecer, aqui na cidade de Uberlândia, um encontro sobre segurança pública, a nata, da segurança pública, Scotland A, o FBI, todo mundo, estou recebendo aqui o convite, mas eles estão insistindo, desde a semana passada, com esse convite, toda hora eles te empurram na garganta, toda hora eles te empurram na garganta, esse convite, para que a imprensa, possa estar presente hoje, determinar o horário, das sete às oito, para a entrevista, porque depois, eles vão falar, da nossa segurança, vai mostrar aqueles mapas, lindos, aqueles índices, que nós não temos violência, nós não temos. Eu gostaria muito, da sua opinião, meu telespectador, volta o número do zap na tela, por favor, 998-84-5010, você aí de casa, você aí no seu comércio, vocês estão satisfeitos, com a nossa segurança pública? Isto, responda para mim no zap, por favor, porque serve até, como é que a gente fala, essa palavra moderna do marketing, feedback, para a pauta, de entrevista, às autoridades amanhã, porque amanhã, aqui na cidade de Uberlândia, olha o Castelo e Massa, vocês precisam ver o tamanho da diária, que é, para um evento desse, diária, de oficial, de promotor, para estar no evento, Polícia Militar, por meio do 5º Batalhão, 9ª Região, RPM, 10 RPM, GAECO, Ministério Público, Polícia Civil, realizam nessa 5ª, 15º, 1º Encontro Regional de Integração, e Enfrentamento ao Crime Organizado, o evento que terá palestrantes, renomados de todo o país, amanhã no Castelo e Massa, viu, então a nata, que tem de melhor, segundo eles, em segurança pública no Brasil, eles estarão aqui, em Uberlândia amanhã, e eu quero chamar a atenção, dos covardes, dos medrosos, dos omissos, empresários, da cidade de Uberlândia, ah, eu não posso não, é perigoso para mim, eu vou me indispor, ontem eu fui procurado por 4, ontem eu fui procurado por 4, empresários comerciantes dessa cidade, pedindo, que o palhaço botasse a cara, e cobrasse essa segurança pública, eu falei assim, eu tenho um microfone, é pequeno, com a sulinha da cidade, nossa audiência não é, uma audiência de globo, jamais, nossa intenção é até passar, se a Jandira ligasse a televisão lá em casa, em 3, ela podia ligar as 4, né, porque aí aumenta, a audiência, mas vai gastar energia já, não liga não, esse mês o alicate da Semiga vai aí, eu fui procurado ontem, por esses comerciantes e empresários, pedindo essa ajuda, se eu tenho um microfone, eu seguro, me dá o microfone aí Léo, me dá o microfone aí, tá aí ó, é isso aí, se eu tenho um microfone, é isso aí, você pode deixar assim, eu seguro o microfone, te pergunto, como é que está a segurança no seu comércio, como é que está no seu bairro, você vai respondendo, eu boto lá no ar, nós vamos atrás da polícia, né, é a 92 que comanda aqui, a área norte, nossa aqui, vamos cobrar lá do comandante, tem aqui ó, fui atrás, fui atrás, quem que é o comandante, quem que é o comandante da 92, fui atrás, passei para eles, capitão Gilberto, rua Varginha 387 Oswaldo, é 2101 1650 o telefone de lá, 2101 1652, está aqui ó, que não mete na minha presença não, adivinha quem topou gravar a entrevista, adivinha quem topou gravar a entrevista, para reclamar a falta de segurança pública, ninguém, Andriego, não é Andriego não, colaboração da NTV Patos de Minas, caso daquela dentista, né, Roberta Pacheco, o que que virou, tem novidades? 5 de março de 2019, a jovem dentista, Roberta Pacheco, é encaminhada até o hospital regional, em estado grave, após uma parada cardiorrespiratória, ela estava em um hotel próximo, ao terminal rodoviário de Patos de Minas, junto com seu namorado, o médico Daniel Tolentino, o homem teria dito que arrastou Roberta para o corredor do hotel, para fazer manobras de reanimação, após ela ter sofrido convulsões, um porteiro do estabelecimento, disse que às três horas da manhã, escutou Roberta pedindo por socorro, e que ela estava algemada, foi ele quem acionou o SAMU. No dia 17 de março, 12 dias depois do ocorrido, Roberta faleceu. Mensagens divulgadas por uma amiga, mostram que a jovem enfrentava problemas, na relação com Daniel Tolentino. No dia 18 do mesmo mês, Daniel Tolentino foi preso, mas pouco tempo depois, o médico foi solto. Na verdade, a nossa palavra, dos amigos, da família, é contra os fatos. Eu tinha prometido para minha filha, que se algum dia acontecesse alguma coisa com ela, porque como mãe a gente tem um pressentimento, se acontecesse alguma coisa com ela, que ia ser cobrado, que eu ia correr atrás. Então, não vou parar não, porque ninguém sabe a dor, a dor que eu estou passando. A Roberta, a gente sabe, ela não vai voltar, mas ela vai ser símbolo dessa luta para nós, para que não venha acontecer com outras pessoas. Evidentemente que esse sofrimento vai perdurar, e só o tempo, né, só Deus tem o tempo para tirar da mãe dela essa dor maior. Mais de quatro anos após o ocorrido, nessa segunda-feira, aconteceu a audiência de instrução e julgamento. O acusado também prestou o seu depoimento, eu não acreditei em nada que ele falou, porque ele tangenciou, tangenciou, tentou mostrar que na verdade ele não teria feito nada, mas hoje, durante todo o trabalho da coleta da prova, nós podemos perceber que esse não foi apenas um fato isolado, mas nós tivemos dois outros fatos em que ele agrediu mulheres também, dentro dessa mesma cidade, e evidentemente ele deverá ser pronunciado, irá ao banco dos réus e receberá a reprimenda necessária para servir até de modelo para outros que tenham essa mesma intenção de continuar a agredir mulher, de que aqui, em Patos de Minas, isso não é possível. O advogado da família apresenta argumentos sobre o acontecido. Ela morreu estando com ele lá no quarto, no apartamento do hotel, que era um hotel de família, e ele esteve com ela e eles vinham brigando, e essa não foi a primeira vez que tiveram lá um desentendimento, eles brigaram várias e várias vezes, ele avançando por sobre ela e tentando molestá-la, porque a família não queria que ela tivesse esse relacionamento, via que não era bom para ela, inclusive atrapalhou-a nos estudos, atrapalhou-a no relacionamento que ela tinha com os seus amigos, as suas amigas, e tudo isso ela atribuía e a família atribuía a essa convivência com ele, que tinha realmente brigas com ela constantes, e ela chegando em casa, inclusive com os braços roxos, ela emagreceu, essa moça perdeu 10 quilos a partir do momento em que ela passou a relacionar com ele, quer dizer, não era saudável para ela, não era saudável para a sociedade, e ele evidentemente encontrará aqui no Poder Judiciário a resposta para aquele crime que ele efetivamente cometeu. Segundo o advogado, em até 30 dias, haverá decisão sobre o caso. A nossa expectativa e o magistrado já abriu vista para a promotoria de justiça e evidentemente também para o assistente do promotor, através da minha pessoa, nós faremos ali as nossas alegações, logo, logo chegará o advogado, que, diga-se de passagem, até me surpreendeu, um defensor público, um homem que é médico, tem uma situação privilegiada, sendo aqui defendido por defensor público. Achei isso estranho, mas enfim, são coisas que acontecem, no Brasil são coisas que acontecem. E de sorte que nós apresentaremos, e evidentemente o juiz de direito dessa comarca, que trabalha e trabalha muito, apresentará então a pronúncia do acusado. Defensor público para um médico acusado, então, do assassinato. Isso é o Brasil, isso é o Brasil. Paciência, né? Eu estou recebendo aqui, vou preservar a fonte, claro, a preocupação desse colaborador falando sobre segurança pública na cidade de Uberlândia, e esse é conhecedor do ramo. Muito obrigado, querido. Vou passar para a minha equipe de produção, porque eles vão acompanhar esse evento amanhã. Café reforçado, churrascaria mais tarde, nossa senhora do céu. E polícia para lá, e polícia para cá. Eu vou contar de falar mais um pouquinho, viu, senhor? Muito obrigado, a minha audiência é qualificada, Marcelo Silva, que faz as tardes da Rádio América, sempre eu chego para pegar o vapo, até hoje eu vou ter que chegar mais cedo, que meu irmão está lá em casa, e a mala dele é grande, vai ficar uma semana. Ah, credo, Deus me livre. Aí, e também a Suzy, ô Suzy, beijão no seu coração, eu parei de comprar a Triângulo da Sorte, desde que eles mandaram você puxar seu tapete lá. Intervalo, eu volto já. Aqui no supermercado Bom Preço, você e sua família encontram a mais completa linha de mercearia, higiene e limpeza, hortifruti e um completo açougue para o seu dia a dia, e também para aquele churrasco especial com os amigos e com a família. Supermercado Bom Preço, há mais de 20 anos, o coração do Morumbi, atendendo toda a cidade de Uberlândia. Supermercado Bom Preço, Rua Serraria, número 15, bairro Morumbi. Nós levamos esperança a milhares de pacientes com câncer que todos os dias lutam pela vida. Nessa jornada, levamos humanização por meio de gestos de amor. Somos doadores, parceiros, voluntários e apoiadores. Nós somos a esperança. Seja a esperança na vida de um paciente oncológico. Faça sua doação pelo site doegrupolutapelavida.org e doe esperança. Apoie o Rede TV. Eu sou o Júnior, todo sábado e domingo, a partir das 16 horas, você assiste aqui na Rede TV, programa TV Animal, eventos, entrevistas e muita informação. TV Animal, apareceu aqui, virou notícia. Oferecimento, Biclínica e Odontologia. A melhor e a mais completa de Uberlândia. E Reicol, Avenida Afonso Pena 654. Negócio fechado. Vem pra nacional. E nesta semana, é assim, comprou o piso, ganha argamassa. Aqui você encontra as melhores promoções e acabamentos. Pode ser piso, porcelanato ou revestimento. Comprou, ganha argamassa. Novidades de pronta entrega. A cada 5 metros quadrados, a argamassa é por nossa conta. Estoque abastecido. Entrega garantida. Agora, só volta você nos visitar. Toriano Peixoto, João Naves de Ávila e Uberaba. Pra tirar passaporte, pra se matricular na universidade, pra trabalhar no serviço público, pra exercer a cidadania, sua situação eleitoral, precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça eleitoral. A justiça da democracia. De volta com o Alerta Regional pela nossa Rede TV TV+. É o canal 15.1 Full HD. Um ano completamos agora em março com esse projeto no ar, aos tranco e barranco, graças a vocês, meus telespectadores, meu patrão. Muito obrigado. Você ainda pela TV Rio Grande, assistindo aí a retransmissão do Alerta. YouTube, Rede TV Uberlândia, Facebook, Rede TV Uberlândia, e o Zap, que tá na tela, 9, 98845010. Inclusive, eu estou aqui também com um músico, que canta demais, o Tom. Sucesso sempre, amigo. Sempre estou te acompanhando. Tô ligado. Que canta demais. Que esboleirão dois por dois, Léo. Gente, tá fervendo. Tá fervendo de opinião sobre a segurança pública aqui, ó. A maioria do polícia na rua virou lenda. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui é linguarudo. É o Vilmar lá do Luizotti. A gente não vê PM circulando, fazendo ronda nas ruas da cidade. Só vê PM quando eles montam pedágio ou blitz. E quando você liga precisando da polícia, aí é um Deus nos acuda. Concorda. Assina embaixo. Procura a companhia mais próxima. Faz aí pela internet. É polícia moderna, filho. É, bota a câmera. Bota a câmera. Aí adianta botar a câmera. É, é. Boa tarde. Minha TV não pegava o canal Reto TV. Consegui hoje. Fiquei tão feliz ao ver o Amarildo. Ai, credo. Ai, Jesus. Lembrei do seu peru agora. Você lembra do seu peru? Da escola do professor Raimundo. É, é. Ele é de paixão. Sucesso, baixinho. Quem que é? Põe o... Quem que é? Quem que é? Vanusa Miranda. Ô, Trembão. Vou contar pra Jandira. Obrigado, querido. Boa tarde. Minha TV não pegava essa. É a mesma. É outra que eu quero ver aqui. Boa tarde. A segurança em Uberlândia vai de mal a pior. O que não dá é entender que, segundo a estatística, só o comandante da PM fala que violência em Uberlândia está caindo dia a dia. Não é opinião minha não, quem que é esse aqui, linguaroso? É o Fábio... Quase que eu te entreguei, caboclo Desculpa, hein? Mas olha que o comandante precisar do senhor Olha que ele precisar dos seus préstimos Aí ele vai entender o que é segurança pública Você sabe o que ele faz, Léo? Ele é coveiro Ah, credo Rodrigo, como é que foi o resgate aí na área do 193? De volta agora você está no giro 193 do Corpo de Bombeiros e das equipes de resgate Confira as informações das últimas 24 horas E um idoso de 73 anos morreu após bater o carro em um muro O caso foi durante a tarde no centro de João Pinheiro A força do impacto quebrou parte do imóvel na rua Flei Dionísio Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros No momento em que a equipe chegou para atendimento A vítima estava inconsciente Ele foi retirado do veículo, imobilizado e levado à UPA 24 horas No entanto, devido à gravidade dos ferimentos Ele não resistiu e morreu no local O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã O caso foi no KM 171 da BR 050 em Uberaba A batida foi entre uma carreta bitrem e um caminhão de gesso As vítimas foram socorridas pelos bombeiros E também pelas equipes da concessionária responsável pela BR 050 Elas foram levadas ao Hospital Escola da Universidade Federal do Triângulo Mineiro O HC da IFTM E um cadáver foi encontrado na rua Vigílio Rosa Medeiros No bairro Morada Nova, aqui na cidade de Uberlândia O corpo era de um homem de 86 anos e estava dentro da mata Próximo ao córrego De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar O idoso foi encontrado sem sinais de violência A Polícia Civil irá investigar o caso Este foi o Giro 193 do Corpo de Bombeiros e das equipes de resgate Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Alerta Regional Ok, obrigado querido Tem muita coisa hoje, se o apresentador conversar pouco Tem muita notícia Tem muita notícia Muito obrigado a minha comunidade de perdizes acompanhando a gente Principalmente o pessoal da área de segurança pública Que entende, entende aquilo que nós estamos cobrando Que quando eu falo assim, eu trago a crítica Não é para o soldado de rua Porque o soldado da rua é igual eu Tem hierarquia, tem que obedecer Aqui nós temos uma direção Tem um editorial Uma linha de trabalho Eu não posso fazer aquilo que eu penso Tenho liberdade de fazer, evidentemente Mas tem que respeitar o pensamento da emissora É uma emissora comercial Uma concessão de canal Para Uberlândia e região Agora, aqueles que tem aquele punhado de estrela em cima E carrega aquele tanto de lata aqui, ó Que decide quem aponta Esses precisam ser questionados Mas quem pode questioná-los? O vereador, o prefeito, o deputado Ou programas como esse que tem coragem Não é puxar saco, não é fazer média Eu conheço muitos repórteres e apresentadores De frente a câmera, fala, fala, fala Mas quando está junto com a autoridade Sabe? Que lamba-ovo Que vergonha Porque tem muitos Muitos Que gostam da cadeira E eu, pelo contrário Eu gosto da pessoa que senta na cadeira Se tem competência, conta comigo Aí muda o comando A cadeira continua lá, né? Beleza Então é assim que vai a vida O que o Cid está falando? Marildo Para achar a polícia na rua É só ir à porta das padarias ou restaurante Quem mais está aqui? A Mariuda Isso aqui é empresário Isso aqui entende É aqui, ó Quero reforçar o convite para você Venha aqui à minha casa Qualquer hora dessa eu apareço por aí Vou falar o resto aqui, não Meu Deus do céu Você está brincando É grave O que eu estou recebendo aqui Nessa informação De pessoas conhecedoras Da área de segurança pública E aquilo que eu reforço Aos empresários Que me procuraram ontem Nós temos que sair Da zona de conforto Nós temos que sair E questionar A autoridade Cobrar essa segurança Não dá mais Não dá mais Para você acordar Com o seu hidrômetro vazando Porque o ladrão levou o hidrômetro Porque o ladrão levou A toda a fiação da sua casa Que puxou Pelo padrão de energia Ah, mas eu vou lá na loja E copo Você fez o boletim de ocorrência? Porque sem o boletim de ocorrência também Não tem como A polícia lançar Lançar Um efetivo Naquela área Que porventura Esteja violenta É assim É assim que funciona Ah não Mas não adianta fazer boletim Não vai dar em nada mesmo Dá Um dia dá Um dia dá Nem que seja a gente cobrar Olha que assunto Super interessante Esse a Liliane foi atrás E ela vai falar pra gente agora Nós estamos no mês de junho Eu inclusive Estive Na reunião Da ICAROS Quando nós votamos Nas contas Nova diretoria E falamos muito Sobre Reabilitação A recuperação De dependentes químicos E o junho branco Tem justamente Uma linha De defesa De orientação Com relação A prevenção As drogas Né Liliane? Boa tarde Amarildo Muito boa tarde Durante o mês de junho Acontece uma campanha Muito importante É o junho branco Campanha de conscientização E prevenção Como também combate Ao uso de drogas E nós resolvemos Aqui no Alerta Regional Fazer uma série De reportagens Sobre este tema Hoje nós estamos Aqui na comunidade Terapêutica Vida Nova Que é ligada A ICASO E está localizada Aqui na cidade De Uberlândia Amarildo Querer a recuperação É o primeiro passo Que um dependente químico Pode dar Mas muitos precisam De ajuda Para tomar Essa decisão Mas existe um caminho De superação Para o vício Nós viemos aqui Conhecer a história Do José Henrique O José Henrique Ele está limpo Das drogas Há cerca de sete anos Conta para nós Como a droga Ela entrou na sua vida Primeiramente Boa tarde A droga Ela se deu início Na minha vida De uma forma Assim que a gente Sempre procura Algo prazeroso O prazer Para a vida da gente E a gente Nunca tem a consciência De que realmente O que a droga Ela vai fazer Na vida da gente Tudo no início É como se você Precisasse fazer parte De uma sociedade De um público Na escola Ou fazer parte Daquela turminha Que a gente Está sempre acostumado E quando a gente Se dá por conta A gente já está Se envolvendo Já se envolveu Com ela E já é mais difícil Encontrar o caminho De volta Você chegou A morar na rua? Sim Eu me encontrei Na situação de rua Por um bom tempo E não foi nada fácil Foi uma experiência Para mim Que não foi nada fácil Mas Ao mesmo tempo Foi uma experiência Que eu tive Que mudou muito A minha vida Também em relação A visão ao próximo Sabe? Que hoje Eu me encontro Aqui nessa comunidade E eu tive Toda aquela experiência Lá Que hoje eu vejo Que ela serve Aqui pra dentro E ele ainda contou Para a nossa equipe Como foi o caminho Da superação E como também Foi muito importante A ajuda De uma comunidade Terapêutica Reconhecer Que eu não podia Sozinho Quando eu olhei Pra aquela situação Quando eu olhei Pra aquilo Pra aquele cenário A minha volta E vi que sozinho Eu não conseguia E eu me encontrei Sozinho Quando eu consegui Olhar pra mim E eu consegui ver Que realmente A minha identidade Estava se perdendo O José Henrique Estava se perdendo Ele já não Estava existindo mais Foi onde eu pedi ajuda Muito com a ajuda Dos profissionais Através de palestra Através de aconselhamento A busca Igual eu falei No início A perda da identidade A droga Ela faz com que A gente perde A verdadeira identidade Da gente A identidade de pai A identidade de filho A identidade De uma pessoa Que está no meio Da sociedade A gente perde De ela E através desse lugar De uma comunidade A gente consegue Encontrar isso de volta Saber pra que Que a gente veio E qual é o nosso Objetivo aqui A Carolina É uma das coordenadoras Da ICASO E ela explica Como as pessoas Podem ter acesso A este tratamento Primeiro de tudo É esse homem Ter a vontade De curar E buscar essa cura Pra dependência Química dele E aí ele vai entrar Em contato Com a nossa equipe técnica Que é por meio Do telefone 984027169 E aí a nossa equipe Vai marcar um momento De bate-papo Com ele E fazer uma triagem Nessa triagem Vai ser passada Uma relação De exames Que ele tem que fazer Essa relação De exame Ela está prevista Pelos regulamentos Pelas normativas Que regem As comunidades terapêuticas E aí ele vai Marcar Pra fazer Realizar esses exames De sangue Enfim Ficando tudo pronto Aí a gente agenda A vinda dele Aqui pra comunidade terapêutica O tratamento Ele dura seis meses É gratuito E qualquer homem A partir de 18 anos E que tenha condições De se locomover Que consiga se cuidar Ter o cuidado higiênico dele Sem a ajuda de terceiros Ele está apto Pra vir pra comunidade Hoje o José Henrique Auxilia como monitor Na comunidade Vida Nova A ajudar pessoas A ter uma vida livre Das drogas Se tornou um propósito E ele deixa um recado Pra quem deseja encontrar O caminho da superação Reconhecer que sozinho Não sai Reconhecer que A gente sozinho É totalmente impotente Diante do poder Que a droga tem E procurar ajuda Procurar uma ajuda De profissional Procurar a família Expor o problema Pra família Pras pessoas capacitadas Que podem ajudar E realmente Reconhecer que não consegue Sozinho Um exemplo de vida Esse pai Ele morou sete anos Nas ruas Perdeu a família Perdeu a referência Depois Levantou Ergueu a cabeça Voltou Saiu Do álcool Era álcool Que ele usava Reconquistando a família Ainda Porque sempre Fica aquela dúvida Que a gente pode Ter uma recaída E então A situação É Muito delicada Quando a gente fala Do dependente químico Eu tenho um amigo Que é bom Pra temperar a carne Direto No gole Se ele não tomar Uma Ele não para De tremer Pra rebater E uma vai Outra vai Outra vai É desse jeito Eu tive a felicidade De uma vez Dar um apoio A um cidadão Que Saiu de casa E foi morar Debaixo de um ponto De um ônibus Conhecendo aquela história E como ele gostava Muito do meu trabalho No rádio O único defeito dele Que ele é Torcedor da portuguesa Santista Levei pra morar Com os meus pais E ele ficou Ficou por lá Uns três, quatro anos Mas ele tratava E ele respeitava Os meus pais Mais do que nós Que somos os filhos Geraldo, meu irmão O caçula Tá lá em casa Tá de férias É prova disso Joaquim Cluzia Hoje Profissional De Operador de MUC Caminhão MUC Disputadíssimo Trabalha inclusive Na Sete Rodas E eu tive a felicidade Lá no outro canal De televisão Onde eu trabalhei Na Vitoriosa De ter essa ideia De ajudar o dependente Químico Pobre Que não dá conta De pagar Uma clínica Na oportunidade O Everton Machado Era o diretor Ele permitiu Que eu fizesse Aquela campanha No programa Que eu apresentava E hoje É uma realidade Com a nossa E caso Ministério Público Os nossos dependentes Que querem Sair da droga Que não tem Condições Tá aí a oportunidade É só procurar A instituição Cristã E caso De Uberlândia Tenho muito orgulho Antônio Naves De ter sido Convidado Para ser Conselheiro Queria que eu fosse Diretor Um mequetrefe Um borra bosta Do Cerrado Me deixa de fora Disso Não Diretor social Não quero O que eu posso Te ajudar Conselheiro Sempre estou Por lá Nas assembleias Parpitando É a vida É a vida Não é só Falar Falar A gente tem Também ajudar A apontar Uma saída Esse porrito É muito grande Para mim Veio lá Da Mujolim Da Lagoa Formosa O Jean sumiu Agora Deixa eu pegar o outro Vou falar Falar de um assunto Muito bom Vocês sabem O que é isso aqui Cabide Mas tem que ser Um bom emprego Para caber Um paletó Desse tamanho Aqui Cabidão De emprego Baita cabidão De emprego Tico Já pensou Você com esse pé Bichado E eu precisando Aposentar Para parar Com esse Não Imparto Precisando Um cabide De emprego Não Vamos ganhar O nosso Com dignidade Gregor José Conta para nós Que cabide De emprego É esse aí Meu filho Olha essa Parentes de ao menos Cinco ministros Do presidente Da república Luiz Inácio Luizinho Tem cargos vitalícios Com excelentes salários Garantidos em tribunais De contas O recordista É o Jader Barbalho Ministro das cidades Com seis parentes Distribuídos Entre o tribunal De contas Do estado do Pará E o tribunal De contas Dos municípios Do Pará A tia Mara Lúcia Barbalho E a cunhada Daniela Barbalho Ocupam cargos De conselheiras Daniela tem um plus É casada Com o governador Paraense Élder Barbalho Que é irmão Do ministro Rui Costa Da casa civil Emplacou a mulher E ex-primeira dama Da Bahia Aline Peixoto Como conselheira Do tribunal de contas Do município Da Bahia Após uma dessa Marília Góes Virou conselheira Do tribunal de contas Do estado do Amapá Quando o marido Valdez Góes Hoje ministro Do desenvolvimento Regional Governava o Amapá As esposas De Welton Dia Do desenvolvimento Social E Renan Filho Do transportes Também levaram Vaga nos tribunais De contas Do estado Em seus estados E pior é o seguinte Ninguém fala nada Nepotismo Barganha E ajuda De um para o outro Afinal de contas Todos merecem Uma Boquinha Não é mesmo? Boquinha? Boquinha Que eu me lembro É o Toninho Foi cinegrafista Aposentor O apelido dele Era Boquinha Isso é um bocão Ah não Gente Se o Brasil Ontem falava Ontem eu estava deitado Os bolinhos chegaram Esse não esquece de mim De jeito nenhum Ele não chega mesmo Ontem eu estava deitado Pensando nas contas E lembrando Pensando comigo Os meus botões Rapaz Onde que eles arrumam Tanto dinheiro Um deputado Ganha hoje 70 mil reais Um senador 100 mil Um juiz Ganha 50 mil Um juiz aqui De Uberlândia Um promotor 35 mil Mais os penduricales Mais os Auxílio Palitó Um comandante Que é o policial O soldado Ras lá da rua Ganha 4 mil cruzeiro Hoje né Deveria ser melhor Mas eles arrumam emprego Para a turma Tudo Para os amigos Vocês viram aí 35 mil E é vitalício É Mas quem tem o peito De canetar E acabar com isso Ninguém Ninguém E nós somos culpados Nós votamos nessa turma Votamos lá Infelizmente Infelizmente E a picanha Não chegou Veio abóbora Outro assunto Que está chegando Para nós aqui Agora a Liliane Preparou E eu acho Bão demais Isso daqui Que eles esquecem Que tem que pôr pneu Tem que pôr combustível E tem que ter Quem dirige também Governo de Minas Entregando Viaturas Semiblindadas Na tela Amarildo A Polícia Militar De Minas Gerais Recebeu 53 Viaturas Semiblindadas Na última semana Na Academia De Polícia Militar Ali na cidade De Belo Horizonte E esses veículos Amarildo Com uma segurança Reforçada Eles vão ajudar Então a patrulhar As cidades em Minas Gerais Que fazem parte Das divisas Como também Tem o objetivo De proteger Policiais Em ação Essas viaturas Que são entregues Hoje Elas representam Um pool De acessórios De tecnologias Que nós precisamos Investir nelas O que chama A atenção delas São a capacidade De blindagem Balística Muito importante Principalmente No combate A criminalidade Violenta Que utiliza Munições De alta energia Mas nós temos Aqui também Veículos potentes Veículos mais seguros Com habitáculos Que propiciam Maior segurança Para a nossa tropa Conforto aerodinâmico Velocidade Presença Eu agradeço muito A oportunidade De estar distribuindo As 53 viaturas Que irão para o interior Complementando O investimento Do governo de Minas Gerais Na segurança pública Do estado Complementando O cinturão de segurança Que a polícia militar Já tem E dando aos nossos policiais Maior capacidade Maior segurança De trabalho Amarildo Os carros Do modelo Trailblazer LT 4x4 2.8 litros Turbo Foram adquiridos Por meio de emendas Parlamentares Que totalizaram 16 milhões e meio De reais Eles estão sendo Distribuídos Para mais de 50 municípios Mineiros Tanto nas proximidades Das divisas Com outros estados Como parte Do projeto Cinturão De segurança Estão sendo distribuídos Também Para unidades Especializadas Que desempenham Um papel de apoio A esses municípios Dentre as cidades Da nossa região Que devem ser Contempladas Constam Araxá Frutal Iturama Sacramento Uberaba Araguari Ituiutaba Tupaciguara Uberlândia Coromandel E patrocínio Ok Obrigado querida Muito boa Muito bom Coronel Rodrigo Piaz Ele foi comandante Aqui em Ituiutaba Em 44º Batalhão Agora No começo do ano Foi chamado Pelo governador Para comandar Nossa gloriosa Instituição Polícia Militar Que no último Dia 9 Completou 248 anos Polícia Militar Mineira Uma das mais Respeitadas Do Brasil Eu fico muito feliz Com isso daí Quando a gente vê Esse empenho Do governo Por segurança Nas ruas Porque se a gente Tivesse realmente Essa segurança Que nós esperamos Eles não tinham Carregado a Kazeng Não tinha Carregado a Kazeng Mentiu Brutinho Não tinha Carregado a Kazeng Mas não para Por aí não Né Léo Não para por aí não Porque Eu estou recebendo Aqui De analogística Da retaguarda Do apoio Porque não é só Os semi-blindados Não Vem aí A nossa Viatura Para não poluir 100% Bateria De energia Elétrica Elétrica Põe aí Para nós ver Obrigado aí Pessoal da retaguarda Inclusive foi um militar Que me mandou Obrigado pela audiência Inclusive ele falou assim Bato continência Para vossa excelência Ter a coragem E o peito De falar Em canal aberto Que o senhor está falando Sobre a nossa segurança É um policial militar Viu Eu respeito demais Para você ter uma ideia Que quando a gente fala Com críticas Construtivas Né Principalmente Para quem está na rua No campo Eles sabem Do que eu estou falando Cobrando até Para eles mesmo Ou por eles Porque eles não podem Eles não podem cobrar Que é em subordinação Eles não podem Tem que só obedecer Agora eu posso falar aqui E até ser afastado Depois do programa Isso pode Porque aí vem Guela abaixo Falava O Como é que chama aquele Italiano que veio Para o comandão da CTBC Que virou para o Grupo Algar Fábio Gross Fábio Gross Guela abaixo Ou Ouroifício Acima Quem estava aqui O João O João é muito crítico O que ele está falando aqui Vendo a reportagem Sobre a cabide de emprego Vindo desse governo Que está aí Isso é pouco Ai cala a boca Baixinho Gostei dessa reportagem Do usuário de drogas Muito obrigado Muito obrigado Né Para que mais viatura Para nada Essa é a A A A Andréia Andréia aqui de Santa Luzia Cabide de emprego É a É a própria Carreta Furacão Essa é a vera Ai Jesus Vamos tocar Tem muito assunto aqui Credo Agora que eu estava começando Lembrei do Brandão Filho Agora que eu Estava indo tão bem Ele pediu para me chamar Um intervalo Que é dinheiro agora É hora de tentar a sorte Mudar de vida De segunda a sábado Às oito da noite Você acompanha ao vivo Sorteios das Loterias Caixa Aqui pela Rede TV Clínica Bremen Atua com a mais moderna E eficaz técnica De transplante capilar Método inovador E exclusivo Full DHI Personalizada Sem cortes lineares E sem cicatrizes visíveis Para posteriormente Ser implantado Com a técnica DHI Respeitando sempre A direção E o ângulo De cada paciente Proporcionando assim Um resultado natural Procedimento indolor Duradouro E natural Naturalidade capilar É o nosso foco O BH Atacado e Varejo Já chegou em Uberlândia É muita variedade E preço baixo Para você economizar De verdade Vem para o BH Atacado E varejo Pá sem maçã de peito Bovina 23,90 Frango 5,98 Linguiça para churrasco Seara 13,90 Mussarela 28,90 Café Três Corações 14,98 BH Atacado E varejo Economia para todos Agora em Uberlândia Nós levamos esperança A milhares de pacientes Com câncer Que todos os dias Lutam pela vida Nessa jornada Levamos humanização Por meio de gestos De amor Somos doadores Parceiros Voluntários E apoiadores Nós somos a esperança Seja a esperança Na vida De um paciente Oncológico Faça sua doação Pelo site Doe Grupo Luta Pelavida .org E doe esperança Apoie o Rei de TV Para tirar passaporte Para se matricular Na universidade Para trabalhar No serviço público Para exercer A cidadania Sua situação eleitoral Precisa estar em dia Não votou E nem justificou A ausência Nas eleições Acesse o site Do TSE E regularize Sua situação eleitoral Regularizou? Resolveu Justiça eleitoral A justiça da democracia De volta Com alerta regional Pela nossa Rede TV TV Mais É o canal 15.1 FUHD Muito obrigado A vocês aí Através da TV Rio Grande Baixo Alto Vale Do Rio Grande Facebook Rede TV Uberlândia Youtube Rede TV Uberlândia E o Zap Que está na tela 998-84-5010 Inclusive tem um aqui Parpitando aqui Não precisa de viatura Somos obrigados A ir atrás deles Para registrar As coisas Nós É que precisamos Das viaturas Adeus E livre Quer pegar carona Com esse povo Não É bom que precisa Pagar passagem Amarildo Cadê a CPI do 8 Virou pizza É 8 de janeiro Parece que o governo Proibiu chamar os fotógrafos Proibiu todo mundo Comprou Comprou Tem dinheiro sobrando demais Nesse país Comprou os povos lá tudo Então a revolta lá em Brasília Você esperava alguma coisa Eu não Vivo em Uberlândia 45 anos Chamam aqui de Capital dos ladrões Ninguém tem de sossego Para nada Verdade Verdade O outro que está perguntando Por que que esse Esse cabo de enxada Seu é tão grande Assim É um gotambu Vem para mim Lá do Lagoa Formosa O gênero Todo o lado da fazenda Desde lá Na fazenda abelha É para ficar bem longe Do serviço Ai 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 Credo Ontem Nós falávamos aqui Da homenagem Ao ex-procurador De Uberlândia Sr. Oscar Vigílio E eu sugeri A minha colega de trabalho Que chamasse O Sr. Oscar Pelo que eu conheço dele Um pouco Num particular E fizesse essa pergunta O que pensa ele Oscar Vigílio Na sua idade Seu conhecimento Experiência Sobre o nosso Atual judiciário Principalmente Lá no Distrito Federal Brasília Veja a resposta dele Eu acho que O judiciário Em alguns momentos Tem que ter Algumas reflexões E eu não diria que De caráter ideológico Mas Há momentos Em que a gente Tem que se lembrar Daquela frase Do Do grande jurista italiano Carmeluti Ele dizia o seguinte A justiça É Algo tão importante Como o ouro Nas moedas As leis E as decisões São mais valiosas Valem mais Quando contém maior conteúdo De justiça A justiça Na decisão A justiça Na lei É como o ouro Das moedas Ela valoriza E ela se sobrepõe Às vezes Ao direito Então a questão Da judicialização Às vezes Há um espaço Muito tênue Entre o texto Frio da lei E a justiça É preciso que haja Compreensão E se enquadre Isso aí Um exemplo No tempo Em que Era a lei A escravidão Havia juízes Que acionados Em questões Relacionadas A escravos Decidiam a favor Dos escravos Mesmo Contra o texto Frio da lei Então esses juízes Tinham consciência Da quantidade Do teor De justiça Que precisava Haver Nas suas decisões A seguir o texto Frio da lei A lei A decisão Teria que ser outra Então a lei Não é uma camisa De força A lei É um instrumento Para que haja Disciplina Na vida social Na organização social Mas ela Não deve nunca Se sobrepor Ao conteúdo De justiça Todas as vezes Que uma questão Apresentar Possibilidade De trazer Alguma coisa Injusta É preciso Que haja Uma ponderação É preciso Que haja Uma modulação Que nós chamamos Para que a lei Seja aplicada Obrigado senhor Muita saúde Sabe o quanto Eu o respeito Várias e várias Vezes Eu o entrevistei Mas Discordo Em parte Do que o senhor Fala Que nós tivemos Uma constituição De 48 E essa de 88 E alguns Juízes Interpretam a primeira Outros a segunda É o meu pensamento Que justiça Que justiça No Brasil É para quem Tem dinheiro Que contrata Os bons advogados Justiça No Brasil É para quem Compra Como nós Estamos vendo Sendo um congresso Comprado Para não votar Algumas coisas Ou para votar Outras de interesse Do governo Está aí É só acompanhar O que está se passando Em Brasília Justiça Que o senhor Fala Seu Oscar Não está acontecendo Aqui pertinho Da gente Na cidade De Romaria Mona Eva Delfino Ela ganhou Na justiça É direito dela E o prefeito Falou que não vai Respeitar A justiça Decisão judicial Pode vir Quem quiser Falou Falou Porque eu tenho Gravado ali Inclusive Depois que nós Mostramos aqui A dona Eva Eu quero agradecer Quero agradecer De público A TV Integração E claro Tem mais Equipe Do que a gente Tem mais audiência Do que a gente Eles foram atrás Para conhecer A história também Muito obrigado A vocês aí Porque não é Uma briga do baixinho É um direito Da dona Eva Delfino Aqui Tem uma outra Cidade aqui Pertinho também E o povo Não tem coragem De mexer Que os coronéis Que mandam lá Os coronéis Da política Está acontecendo Pior do que Acontecendo Com a dona Eva Lá Em Romaria Porque São pobres Como eu Que não tem condições De contratar um advogado Para se defender Dentro do direito E nos dois casos São direitos adquiridos Já a decisão judicial E desrespeito A uma decisão judicial Por políticos E o que que sobra Para nós E o que que sobra Para nós Responde Endividar Até o pescoço Porque a coisa Não está feia não Segundo A Liliane O berlandês Cada dia mais Devendo Põe na tela Marildo Muito boa tarde Dados do Serasa Experian Mostram que Na cidade de Uberlândia Houve um crescimento No número de pessoas Endividadas Para você ter uma ideia São cerca de 320 mil pessoas Com o nome Negativado O que representa 7% a mais Do que o mesmo Período do ano passado E nós fomos As ruas Do centro Da cidade Para saber A opinião Do berlandense Francamente Não está As coisas aumentou Muito O salário Aumentou muito pouco Deveria aumentar Bastante Não aumenta Cada vez Está ficando pior E não tem emprego Quando tem emprego Tudo paga muito pouco A vida é muito difícil Para as pessoas Pobras Que tem dificuldade Então tem que melhorar Muito Para as pessoas Sobreviver Cada dia está Peorando mais E a opinião Da senhora Também Com relação ao orçamento O que que a senhora Está fazendo Para tentar equilibrar As contas É que eu sou aposentada Nós estamos dois aposentados E eu tenho um brechó A gente fica puxando De um lado e do outro Para conseguir manter Para conseguir levar a vida Mas está muito difícil Dona Laura Responde para nós Na sua opinião O salário em Uberlândia Está dando para pagar as contas Não Não dá E assim O que que a senhora Está fazendo Para tentar equilibrar O orçamento Estamos trabalhando Dobrando né Essa é a realidade Da maioria das pessoas É a maioria Hoje se não Trabalhar dobrado Não dá conta De acordo com o levantamento Em 2022 Durante o mesmo período Do ano Eram 299.493 pessoas negativadas Para este ano de 2023 Houve um aumento De mais de 21 mil pessoas Chegando a 320 mil pessoas Negativadas Ainda de acordo Com o levantamento Do Serasa Experian Até o mês de março deste ano Foram registradas 1 milhão 565 mil 633 reais Em dívidas O ticket médio Por dívida Foi de 1.122 reais E 18 centavos Por inadimplente Podendo chegar A 5.477 reais E 54 centavos Muito bem Então Como é que está aí Você vai dar conta De pagar os boletos Hoje ou não Está sob controle Porque o boleto Ele não vem pela metade Ele não vem 3 vezes Ele vem Você tem que pagar Vamos pensar Vamos planejar Aliás Falar em planejar Será a nossa matéria Do dia de amanhã Amanhã Nós vamos falar Sobre esse planejamento Financeiro Tá bom Porque agora O Gregor Também traz Uma outra preocupação Eu sou vítima Do HUN1 Tem sequelas Disso até hoje Desde 2016 E segundo Comentando Tem uma criança Um óbito Morte de criança De 4 anos Por HUN1 Como é que foi isso Gregorio? Esse daqui Dos assuntos Que nós não gostamos Muito de comentar Mas é necessário Lá no estado de Goiás Uma criança faleceu Domingo Nesse final de semana Na segunda-feira Dia 12 Ou seja Triste para os pais Perderam Criança de 4 anos de idade A SAF Gomes Pereira Cabral Apresentou Um quadro gripal E foi levado Até o hospital Estadual de saúde Hospital sagrado Coração de Jesus E a suspeita Era de que ele estava Com H1N1 Ele recebeu Medicação E os médicos Resolveram Liberar a criança E por volta De meia Noite e meia Dessa segunda-feira Dia 12 Dia dos namorados Muito comemorado No Brasil Ele veio a falecer De acordo com O boletim de ocorrência Marildo Foi registrado Nesse final de semana O menino De entrada No hospital estadual De Jaraguá O Eaja Apresentando uma Desaturação Que é um indicativo Possível de falta De ar Ou mal funcionamento Dos pulmões O hospital Afirmou Que o menino Foi atendido Na unidade Na noite Dia 10 De junho Recebendo alta Sem apresentar Sinais de gravidade No entanto Segundo a família No dia seguinte No domingo Ele já estava Com seu estado De saúde Mais debilitado Assim Voltou novamente Ao pronto-socorro De Jaraguá Onde foi realizado Um exame De radiografia Do tórax E diante Do agravamento Do quadro O paciente Precisava De uma UTI E foi transferido Para Goiânia Através Do serviço De atendimento Móvel De urgência O SAMU Mas devido A piora do quadro Durante o transporte Da criança Ele foi levado Até o hospital Sagrado Coração De Jesus Lá em Nerópolis Onde não resistiu E veio a óbito No boletim De ocorrência Registrado pela família Do menino O pai da vítima Afirmou a polícia Suspeita de omissão Ou então erro médico Por parte do hospital Estadual de Jaraguá E cobra uma investigação Da polícia civil A direção Do hospital De Jaraguá Informou Através de nota Que A demanda Foi apresentada Da seguinte maneira O ASAF De quatro anos Foi atendido Naquela unidade No pronto-socorro Acompanhado Os pais Recebeu atendimento E alta médica No dia seguinte A criança Retornou A unidade Com seus pais Mas o estado Estava pior Assim foi necessário Uma UTI pediátrica Da rede de saúde Por meio do complexo regulador Só que em Jaraguá Não tem essa UTI pediátrica E assim Os pais Resolveram Juntamente com a direção Do hospital Levar a criança Até Goiânia Onde tinha Uma unidade Aguardando Para recebê-lo E para fazer os medicamentos Mas durante o trajeto O quadro se agravou Ainda mais E a criança acabou Tendo a morte Confirmada Já por volta De meia-noite e meia E agora H1N1 Ou negligência Do médico Ou da médica Que atendeu Aquela criança Lá em Jaraguá E o médico De Nerópolis Qual a culpa deles Afinal de contas Quando eles receberam A criança Encaminhada pelo SAMU Eles não tinham Também Unidade de atendimento UTI Unidade de terapia Intensiva E no final Os pais É que ficaram Com o prejuízo Da perda do filho H1N1 Ou negligência médica Capítulos Para os próximos dias Vindos ali Da cidade De Catalão Essa notícia E também De Nerópolis De Jaraguá Todas as cidades Próximas A Goiânia E nós ficamos Daqui Tentando entender O que ocorreu Com o pequeno Assap De quatro anos Que nesse momento Está no alto Ok Obrigado Gregório Obrigado Você fez Eu dar uma ré No tempo agora E lembrar Quando eu fui Vítima Do H1N1 Segundo os meus médicos Na época Convivência Com a população Carcerária Que eu madrugava Fazendo plantão Policial No outro canal De televisão Que eu trabalhei E o que eu ganhei Com isso Um pé na bunda Puxada de tapete Daquelas boas Mas Deus sabe Deus sabe O que Que reserva Aos maus feitores Eu procuro viver Com a minha consciência Tranquila Quero receber o meu Pronto Acabou Falei Meus parabéns Amarildo Falando sempre a verdade A gente quer falar E ouvir Falo como Do Uberlândia O Uberlandense Está devendo Como diz o ditado Devo e não nego Pago quando puder Antes eu pudesse falar isso Aí se eu pudesse O menino do alicate Não espera de jeito nenhum Você já viu a habilidade Que eles têm Para cortar a energia Outro dia eu assustei Estava passando aqui A rua Curitiba Parece aqui Eu assustei Na minha motinha Sempre 20 Sempre 30 Parou assim Credo O menino do alicate Parou Já desceu E deixou a moto ligada Se não O homem vinha com um porrete Desse tamanho Eu fiquei olhando No retrovisor Porque fechou o sinal Lá na frente E eu fiquei olhando No retrovisor Saiu um tanto de gente Na rua Tinha energia Acabou a energia Cala a boca Repare a vida A vida ali Esse é um assunto Muito preocupante Que eu vou trazer agora E uma telespectadora Eu vou me furtar A falar o nome dela Porque ela trabalha Ela trabalha Perto desse problema Coloca aí Essa água parada Essa lâmina De água parada Que eu quero questionar A Secretaria de Saúde De Uberlândia Pessoal do Zonose Se isso aí Não pode provocar dengue Chikungunya Zika vírus Como é que chama aquele outro? De finca? De finca é gente que nada Nesse trem aí Não, senhor Você não sabe de nadar Você não entra na conversa Dos outros, não De finca é nadar Nadar na represa Pescar Da de finca Da de finca E bate com o nariz No chão Isso aí é na área Dos Granfinos Morala da Colina Rua Rita 290 Pessoal do Zonose Vocês não parem por enquanto Passam por aí Os Granfinos Não se fiscalizam não Fiscalizam só os coitadinhos Lá do terreiro Lá nas periferias Bota aqui as placas lá Diverte E tal Mas o rico não pode não Não Os Zonose Visitando uma área dessa Tem um shopping desse aí Comercial O que que tá acontecendo lá Né Hein Arruda Arruda Aqui é parceiro Pede o pessoal Pra ir lá Jogar aquele pozinho lá Porque Diz que lá Um pernilongo Tá disputando com o outro Quem é que ocupa o espaço Eu recebi aqui Através do TikTok Que sirva de alerta A fala de um delegado Sobre moto em leilão Na tela Flagrante neles O delegado Humberto Teófra Da Supervisão Da Polícia Civil Mais uma vez Eu quero fazer aqui um vídeo A título De orientação Você tá vendo essa moto aqui? Acabou de ser apreendida O cidadão estava Conduzindo Esta motocicleta Entre Nazaré Palmeiras de Goiás E foi presa em flagrante Essa moto É decorrente de leilão É sucata E foi vendida Pra esse cidadão E a Polícia Militar Foi e prendeu ele Em flagrante Pelo artigo 311 Cuja pena de 3 a 6 anos De prisão Ou seja, inafiançável Gente De novo eu quero repetir Você que tem moto de leilão Decorrente de sucata Regularize o mais rápido possível Senão vai ter problema Como prisão Como multa Junto ao Detran Então Nós temos que ficar atentos E a Polícia Civil Com certeza Também vai identificar Essas pessoas A maioria das jurídicas Que estão comprando Veículos do leilão Decorrente de sucata E revendendo Outra coisa É o seguinte Gente A moto Foi baixada Olha só aqui Chega aqui Chega na placa Que a placa Com certeza Foi produzida Uma nova placa E não há dúvidas De que Houve a caracterização Do crime De adulteração Do sinal identificador De veículo Automotor Não ande Com moto De leilão Decorrente de sucata Decorrente Ressuscitado É crime Você pode ir pra cadeia Infelizmente O trabalhador aqui Foi pra cadeia Aplicando a lei Flagrante deles Isso Porque cadeia É pra trabalhador Né doutor Cadeia Porque o bacana Doutor Doutor Esse não fica na cadeia Pode até candidatar A presidência da república Né E vai Daí pra frente Né Até Até porque Ó O médico Riquis Pedindo defensão Do público Como é que é Defensor Inclusive chegou aqui Onde houver Foi Esse martelo Sempre haverá Um picareta Muito obrigado Pela sua audiência Continue conosco No zap E opinando Sobre a segurança Pública De Uberlândia Quem sabe Amanhã Nós tenhamos Coragem de questionar As autoridades Aqui Que segurança É esta Na casa deles Né Porque na minha Na sua Você se sente seguro Você se sente seguro Quando sai à rua Com telefone Igual o menino ali Comprou de 8 mil Cruzeiro hoje Tem coragem nunca Nossa senhora do céu Ai 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 Deu de entrada Num apartamento Mas um celular De 8 mil reais Na mão Aí o papai Deu padrinho Falou assim Não Os meninos Estão só roubando Um celular Para tomar uma cervejinha No final de semana Vai lá na biqueira E troca um telefone Desse aí Por 500 reais Quanto troca Por 100 É assim Parece que No Brasil O certo é errado O errado é certo Mas continuamos Acreditando Bora Léo Até amanhã então Tchau Fui Você assistiu Alerta Regional Oferecimento Sabana Hotel Seu segundo lar Em Uber